Música Boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui com todos vocês, sabadão de sol, mas eu acho que a programação do evento todo está excelente, muito boa, eu já vi algumas palestras, tenho tirado aqui boas lições, acho que a cada dia a gente, nesse mercado super dinâmico, a gente tem muito sempre a aprender e trocar experiências com as várias empresas que têm atuado aqui no Brasil. Bom, então vamos começar um pouquinho, só eu vou falar, não tem nem slide, tá? Um minutinho aqui sobre a ExecTaget, a ExecTaget hoje é uma empresa líder mundial em soluções para a gestão de comunicações e mensagens e interações multicanal, pensando em cross-turnal, em que a gente tem como principal canal e-mail, atuando também com social, mobile e sites. Então, só para vocês que não conhecem, situar um pouquinho, a gente está com um stand aqui fora, se vocês tiverem a oportunidade de passarem lá, vocês vão passar. Bom, falando um pouquinho então da evolução do marketing, mais do que só a revolução, esse slide aqui é um slide que eu já tenho visto desde, a primeira vez que eu vejo foi em 2008, nos Estados Unidos, e até hoje ele é usado, eu vejo em várias apresentações, vocês já devem ter visto, vários de vocês, mas ele é um slide vivo, né? Porque mostra como tem sido a evolução dos diversos canais, onde tinha anteriormente, há 1990, pouquíssimos canais de comunicação com clientes, próspectos, consumidores, e isso vem crescendo de uma forma quase que exponencial. Então, hoje a gente tem uma quantidade enorme de canais e isso não tem fim, quer dizer, cada dia mais novos canais vão surgindo. Claro que alguns deixam de existir, mas sempre tem um surgimento de novos canais e o mundo começa a ficar cada vez mais complexo para você poder fazer interação com o público-alvo. Hoje, a gente já tem mais de 40 canais, então, que os consumidores, em média, têm interagido de forma recorrente. Uma outra questão também que já há muito tempo se diz é que o e-mail, pensando em e-mail marketing, o canal e-mail mesmo está morto, ou vai morrer. Quer dizer, isso já se passaram várias ondas e a gente observa que, mais do que nunca, o e-mail é um canal vivo. É um canal vivo, ele se reinventa de tempos em tempos, vem se reinventando. Então, hoje a gente, se for comparar e-mail marketing com o que nós tínhamos há cinco anos atrás, é totalmente diferente a estratégia que se adota, a forma de que se faz uso. Então, com muita relevância hoje, com volumes menores e há um canal hoje vivo. Além do que, ele é hoje a principal, ele é o hub de todas as comunicações, ele é a cola, vamos dizer assim, dos outros canais. Então, para o uso de social, e-mail é fundamental, seja através de alertas, de invites, assim por diante. A mesma coisa, se a gente pensa hoje na mobilidade. Então, com os smartphones, um dos grandes canais que é utilizado no smartphone, mesmo com convergência, é o e-mail. Então, o e-mail está mais vivo do que nunca. E aqui alguns dados. Então, hoje, quase 100% da população faz uso de e-mail, 64% dos usuários de mídia social consideram o e-mail o melhor canal para receber informações, que são informações seletivas e privilegiadas, e assim por diante. Tem várias estatísticas que mostram isso. Esses dados, eles vêm de várias fontes. E a Isaac Taggit divulgou recentemente uma pesquisa para o mercado brasileiro, através do seu programa Subscriber, São Isa Followers, que trata especificamente do mercado nosso aqui. Então, se vocês acessarem nosso site, é possível vocês baixarem a pesquisa inteira. Tem dados bem interessantes sobre o mercado local aqui nosso. Quando a gente fala em social, social a gente fala em relevância. Então, a gente precisa efetivamente entender como esse mercado, como esse canal tem se comportado e isso tem muito a ver com relevância. Não adianta nada você estabelecer uma comunicação através das mídias sociais que não traga relevância e seja individual. O canal por si, social por si, trata de individualidade. Então, aqui há alguns dados também que vêm das pesquisas. A gente tem 77% dos consumidores online e hoje já continuam na marca do Facebook. Então, esse número é super alto. Então, é um canal importante, apesar ainda de todos os desafios que existem, no sentido de você mensurar e de você justificar investimento e realmente ter a visão clara do ROI que esse canal gera. A mesma coisa do mobile, que está crescendo cada vez mais, principalmente através dos smartphones. Aqui no Brasil, ainda não no ritmo lá de fora, até por uma questão de custo dos aparelhos, mas efetivamente está em uma rampa de crescimento forte aqui, de convergência, seja através de diversas como o iPhone ou mesmo nos tablets como o iPad e assim por diante. E aí, um número interessante é que a visão do iPad foi três vezes mais rápida que o iPhone e que foi dez vezes mais rápida que o iPod. Quer dizer, então é um ritmo muito frenético. Bom, com tudo isso, aquele monte de canais lá, os 40 canais, esses três que eu falei um pouquinho mais. Quer dizer, então está mais do que claro que o cross channel é o futuro. Quer dizer, já está aqui, só que ainda essa percepção é que precisa ser alinhada. Há empresas que entendem que estão fazendo o uso de cross channel de forma adequada, quando na verdade não estão. Então, há uma necessidade de ter uma clara visão de como fazer o uso de forma adequada, se mensurar resultado e trazer retorno através de uma comunicação, de uma estratégia cross channel integrada. E muitas vezes isso acontece por quê? Quer dizer, não necessariamente em empresas grandes, em empresas pequenas isso acontece, mas em empresas grandes a gente vê muito isso no nosso dia a dia. Os profissionais de marketing, eles precisam se colocar no lugar do seu público e não a empresa. Quer dizer, então é uma pessoa que está fazendo, que está cuidando da estratégia de marketing dentro daquela empresa que tem que se colocar do outro lado da mesa e não entender isso como sendo a gestão de uma marca somente. E aí pensando em todos os canais, já que o público hoje é todo digital cross channel. Então, hoje em dia já está claro o poder que cada um de nós tem em relação, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, de influenciar uma comunidade, de efetivamente trazer mais resultado para uma determinada empresa ou até denegrir a marca de uma forma tamanha, com hoje o mesmo poder que teria talvez uma mídia de massa. Então, uma única pessoa hoje tem o poder que antigamente só um canal de massa de maior abrangência efetivamente tinha. Só que boa parte dos profissionais de marketing é o trabalho em silos. Então, esse é o grande problema. A gente vê os profissionais de várias áreas, em empresas, por exemplo, tem empresas que atuam com social, atrelado à área de relações públicas, porque entendem que isso tem a ver mais com a imagem da empresa, do que seria uma assessoria de imprensa, que não deixa de ser, claro, é também. Mas social está ligado à estratégia de comunicação, interação, engajamento e manutenção de relacionamento com próspectos e clientes. Então, tem que estar integrado com o pessoal que faz e-mail, que faz a pay-per-click, que faz sites, que faz todas as outras ações online ou até offline. E isso a gente não vê hoje em dia. Então, esses silos é que acabam gerando esse descolamento de apontes de estratégia nas empresas. E, para que possa se tirar os profissionais do símbolo, é importante que a empresa entenda, na alta direção, na estratégia, que o foco deve ser a audiência e não a marca. É óbvio que a marca e o resultado ali está totalmente ligado, interligado, mas o foco agora é a audiência, de forma individual. A gente, na exacta, a gente coloca isso como meio que um, quase que um mantra, né? Quais são os cinco pilares para um marketing interativo eficiente, né? O primeiro é a visão comum. Então, é necessário que haja uma visão comum do usuário. Você precisa entender como ele reage em uma loja física, como ele reage no site, como ele reage na social media, seja lá qual for, no Facebook, no Twitter, caso você tenha essa informação. Como ele reage usando os seus devices móveis, né? Para que, a partir daí, você tome as decisões de comunicação relevante no momento adequado. E isso tem que ser feito de forma integrada. Então, é necessário que você, na definição da estratégia, faça a previsão de uma forma de ter esses dados todos unificados e faça com que seja possível você ter as ações integradas, por exemplo, numa régua de relacionamento. Então, como que você, eventualmente, tendo um usuário que se cadastrou um canal e-mail pelo site, você consegue mandar um e-mail para ele, fazendo, dependendo do nível que você tem, porque você sabe quanto ele compra, qual a recência que ele compra. Desculpa. E você consegue mandar um e-mail para ele assim que ele entra em uma loja física e sai e faz uma compra acima de um determinado valor, dando para ele um voucher para que ele retorne e possa dar esse beneficiário, dando um ingresso para um espetáculo, ou seja lá o que for, de forma integrada. Então, ele é um usuário que, por vezes, compra de forma online, mas que também visita a loja física e você integrou uma comunicação por e-mail a partir do momento que ele visitou a loja. Ou, se ele é opt-in de celular, assim que ele sai da loja, ele recebeu um SMS, agradecendo por ele, mais uma vez, visitar a loja e ter feito uma compra. Isso não é... Para que isso ocorra desta forma, isso demanda, efetivamente, uma integração dos sistemas, das bases de dados e da estratégia. E isso, então, é o que é cross-channel. É óbvio que aí o fato de ser cross-channel não quer dizer que seja multicanal. Eu vou falar isso aqui também um pouquinho mais na frente. Você pode ter uma estratégia multicanal, a empresa pode atuar através de diversos canais com seus próspectos e clientes, mas não de forma integrada. E se não é de forma integrada, não é cross-channel, é só multicanal. Para isso, depois acho que a Jéssica vai falar um pouquinho disso também, é necessário que haja automação, porque muitas dessas ações demandam uma manipulação de dados bastante intensa. E se, principalmente, hoje, as ações são todas tratadas em áreas distintas, em silos, como eu comentei, fica muito difícil de você fazer a unificação, porque você precisa depender de uma área para extrair uma base de dados, para que você possa carregar isso, muitas vezes, no Excel, ou no banco de dados SQL, para fazer o cruzamento com outros dados e, a partir daí, ter a extração para poder, aí, mandar para a empresa que vai mandar o e-mail ou para a empresa que vai mandar o SMS e assim por diante. Então, isso torna o processo inviável, se não houver um processo de automação dessa estratégia definida. Então, isso é fundamental também. E, muitas vezes, o real-time. Que o real-time, ele pode ser usado em algumas ações, para o abandono de um carrinho de compra, para o welcome mail, ou para outras ações que façam parte da regra de relacionamento. Então, isso pode ser necessário. Muitas vezes, você precisa fazer a integração, talvez, com o sistema de call center, até, em real-time. Então, esses pilares é que fazem com que a comunicação com a cross-channel seja, de fato, eficiente. Bom, pelos exemplos que eu dei, fica claro que, para você poder fazer tudo isso, você precisa de dados. Então, cada vez mais, dados sobre prospects, usuários, seja de navegação, de comportamento, de perfil de compra, eles são fundamentais, senão você não consegue fazer uma comunicação adequada. Então, a gente costuma dizer que, realmente, dados, data skin. Então, só que não adianta nada você ter um monte de dados, se você não consegue criar comunicações relevantes e que gerem engajamento. Então, esse é um grande desafio. Como que você pega esse volume todo de dados? Porque, eu vejo isso também, com bastante frequência, empresas que têm dados super ricos, em bases, em grandes volumes, mas não usam. Porque não sabem como usar. Então, em departamentos distintos, os dados não estão estruturados da forma correta. E, muitas vezes, tem muito mais dados do que precisa. Quer dizer, então, isso gera até uma dificuldade maior de poder-se ter uma estratégia organizada de integração. E aí, a gente vê coisas do tipo, né? Enfermei meu e-mail no atendimento anterior? Quer dizer, então, vou informar novamente isso? Quer dizer, deixa a pessoa irritada. Ou, assinei algum serviço, ou comprei algum item, por valor X, e daqui a dois dias eu recebo um e-mail, ou um SMS, ou o que for, me oferecendo o mesmo item, só que mais caro. Quer dizer, então, é mais barato, desculpa. Então, a empresa não teve o cuidado de não mandar uma comunicação para quem acabou de se tornar cliente, que poderia estar bem satisfeita, e, nesse momento, vai se tornar insatisfeita, até porque vai se sentir enganada. Vai falar, poxa, então, o que está acontecendo? A empresa realmente não faz a gestão adequada dos seus clientes. Não tem atenção, agora eu comprei, eu sou mais um. Então, isso é muito comum de se ver, e é gerado justamente pelo fato da não integração de todas as fontes de dados e de uma estratégia cross-channel adequada. Isso eu comentei já, quer dizer, não basta ser multicanal, é preciso ser cross-channel, e sempre com o conceito de individualidade. Aí entra outro aspecto que a gente, cada vez mais, também, vê a importância disso, que é a questão da relevância. Falei no comecinho lá sobre e-mail, falei de cinco anos atrás, um pouco além, sete, oito, dez anos atrás, não existia qualquer tipo de segmentação. Se mandava um e-mail, uma peça, um template, igual para todo mundo. Aí, depois, começou a se sofisticar um pouquinho, aonde começou a ser personalizado. Aí, daqui a pouco, um pouquinho de segmentação, com base em algum critério, homem, mulher, idade, região. E isso, hoje, é fundamental que seja feito de forma bastante criteriosa. O volume, pensando no canal e-mail, por exemplo, com o volume de e-mails que cada um de nós recebe todo dia, se o e-mail não é relevante, e aí, relevante significa o quê? Não quer dizer que ele tem que ter só conteúdo, que ele tem que trazer alguma informação específica que não seja uma promoção, uma venda. O e-mail de venda pode ser, sim, muito relevante. Um exemplo, quer dizer, você pode, de alguma forma, coletar o dado de que uma determinada pessoa, uma mulher, teve um bebê há pouco tempo, e, portanto, ela está no momento ideal para adquirir produtos de bebê, de uma loja, de um e-commerce que tenha aí produtos para todas as faixas. Que, até então, é o primeiro filho dela, para ela isso não interessava. Então, na medida em que eram mandados e-mails iguais para todo mundo, ela poderia se tornar muito propensa a fazer o opt-out, a se descadastrar, porque ela vem recebendo nos últimos dois anos e-mails que tinham lá como principal oferta produtos para bebês. No momento em que, agora, sim, ela teve o filho, aí, sim, nesse momento, é interessante ela receber. Para quem acabou de se mudar de casa, para quem comprou um carro, então, as informações, cada uma das suas áreas de atuação, têm que ser coletadas e usadas de forma adequada para que haja relevância na comunicação. Outro exemplo de relevância. Se você tem uma plataforma integrada de listening e de social, num atendimento a cliente, com todos os outros canais, então, se você faz atendimento via Twitter e determinado cliente pediu alguma informação sobre o produto que ele adquiriu e foi respondido a ele por Twitter, encaminhado um PDF, um manual, alguma informação para que ele faça melhor o uso daquele produto, é uma pessoa que tem interesse naquela área, a partir daí, você tendo um link em uma base integrada, você consegue ter uma regra de relacionamento periódica em que sempre que haja uma inovação ou algo relacionado àquele produto com o uso mais específico, mais eficiente, você já dispare um e-mail de conteúdo, sem a pessoa pedir. Então, você vai criando a percepção de que a empresa de alguma forma está sempre atendendo a necessidade daquele usuário, daquele cliente, com o conteúdo relevante e não simplesmente com ofertas que não tem nada a ver naquele momento. Bom, então aqui, a integração dos canais para comunicação cadeada em contínua é super importante para que se conecte com cada consumidor de forma individual. Então, a gente tem que entender como se fosse uma comunicação efetivamente individual. Isso aqui, a gente volta lá, aquele conceito lá de trás de marketing direto, marketing one-to-one, em que era feito isso na época com offline, era muito complicado, hoje em dia não é tão complicado, é complicado integrar os canais, mas a gente tem tecnologia hoje que permite você ter uma comunicação única, independente do montante, você tem um milhão de e-mails que você está enviando, em uma determinada data, você pode ter esse milhão de e-mails, cada um com uma característica distinta. Então, a tecnologia permite-se fazer isso tranquilamente e fazer a mensuração adequada, e ainda cruzando os diversos canais. Comentar um pouquinho sobre alguns cases, a Microsoft, que é um cliente global nosso, 180 subsidiárias, usa comunicações integradas por e-mail, mobile e social, para momentos diferentes, e óbvio que a Microsoft tem tantas áreas de atuação, tantos produtos, tantas linhas de produtos, então, você tem games, você tem a linha office e assim por diante, você tem a linha de CRM, então, para cada uma dessas linhas existe um programa montado, automatizado e recorrente de interação pelos diversos canais. Então, o e-mail é bastante usado para a utilização de produto e retenção de clientes, é mobile, para que haja o estilo a baixar a aplicação e fazer downloads, e em social, aí, é uma utilização para fazer o engagement de usuários de officer através de Twitter e Facebook com troca de experiências, conteúdos, formas de utilização e assim por diante. É uma regra bastante sofisticada, são mais de 500 tipos de comunicações diferentes para cada uma das linhas que eles têm de produtos, aí você tem renovação, você tem upgrade, você tem fax e assim por diante, interação de outros usuários e que é feita de forma automatizada, já que eles têm hoje um doado bastante forte de comunicação cost-channel integrada. Outro caso é a equipe de Fórmula 1 de Antret, acho que a maioria de vocês deve conhecer, em que eles fazem bastante uso das mídias sociais e uma das ações que eles fazem é você estimular o opt-in para uma determinada um determinado tipo de comunicação. É um informe exclusivo aos fãs, aos fãs da Andrette, em que no Facebook há ali uma opção do menu em que ele faz, ele pede para receber esse tipo de comunicação específica, que é uma comunicação exclusiva. Então, nesse momento, você mostra que você está tratando aquele usuário engajando e tratando de forma especial, onde ele vai ter informações ali em primeira mão, informações mais detalhadas sobre a equipe que ele é fã. Então, isso ajuda, claro, sempre a manter o processo de engajamento vivo. Então, é importante sempre se oferecer um benefício durante esse processo, seja ele qual for. Então, o usuário tem que sentir que ele está, efetivamente, ganhando alguma coisa, não necessariamente é um desconto. Também, o Twitter é bastante usado pela equipe Andrette, no sentido de gerar tráfego para o site. Então, sempre ali nas chamadas, nos posts, do tweet, há ali uma menção a algo que estimula a visita ao site. Isso gera tráfego. Obviamente, ali tem uma possibilidade de engajamento muito maior dentro do site, que aí vai ou levar para o Facebook ou vai fornecer dados de behavior de navegação que são usados depois para se estabelecer uma regra de comunicação mais relevante. Outro exemplo é a Clocks. Então, hoje, acho que vocês devem ter também essa questão em relação à aquisição, é muito difícil você manter uma base de clientes ativa e de e-mails, principalmente, já que a volatilidade do e-mail hoje é muito grande. Então, a aquisição é um processo que cada vez mais se torna temoso. Uma das formas de você maximizar, de trazer mais usuários, e-mails opt-in, é através do Facebook. Então, no momento em que uma determinada pessoa visita a página da empresa de vocês no Facebook e se torna fã, é um momento de auto-engajamento, quer dizer, ela teve uma ação proativa de se tornar fã. Então, não tem momento melhor que esse para você pedir um e-mail dela, quer dizer, para que ela se torne opt-in e, a partir daí, você começa um outro nível também de interação, de relacionamento. para a Crocs, a gente implementou dessa forma em que, no momento em que a pessoa se torna fã, é dado por parte de uma página no Facebook e que ali a pessoa então coloca os dados e se torna opt-in de celular e o e-mail através do oferecimento do benefício e também, normalmente a gente fala de Crocs, a gente imagina o Crocs padrão, aquele primeiro lançamento. E a Crocs tem N outros produtos. Então, também é uma oportunidade para você poder, a partir daí, mostrar outro tipo de produto, especialmente nesse caso aqui. Isso funciona super bem e as taxas que a gente tem de conversão, de opt-in da ordem de 50%. Então, para cada mil pessoas que se tornam fãs da Crocs, em torno de 50, 500 pessoas também fazem opt-in de e-mail se já não são. Então, é uma forma bem interessante de você coletar endereços de e-mail. Outro caso é a Best Buy. A Best Buy, também a maioria de vocês conhece. E a gente tem uma operação que a gente dispara em torno de 20 milhões de e-mails por semana para a Best Buy e desses 20 milhões de e-mails, 18 milhões são diferentes. Então, tem alguma característica que os torna diferente dos demais. Então, isso pode ser em relação a um cross-sell, a um up-sell, a uma informação, a região que a pessoa vive, a história de compras, a um abandono do carrinho, isso feito de forma totalmente dinâmica em tempo de envio. Então, como eu disse há pouco, a tecnologia hoje permite que esse tipo de operação se faça para volumes que são humanamente impossíveis de se fazer de forma manual. pessoal. Então, isso traz bastante relevância e as taxas de opt-out acabam sendo reduzidas de forma bem significativa. Só que, não é só isso, ali é o e-mail de forma relevante, só que tem todo um problema que é feito também por e-mail e também pelas redes sociais que trata de educação, que trata de oferecimento de acessórios, de reviews e ratings e assim por diante. Então, cada empresa obviamente está no estágio e tem condições de implementar mais ou menos ações de relacionamento em mais ou menos canais em determinado momento. Mas aqui são alguns exemplos do que a gente tem visto e feito. Bom, então, o que a gente realmente percebe que importa são os nossos consumidores e eles serem tratados de forma individual. Acho que isso a melhor forma de se ter clareza disso é a gente se colocar do outro lado. Muitas vezes a decisão principalmente de uma grande empresa é feita baseada em budget, em ROI, em interesses internos da empresa, em políticas de gestão de marca e se esquece do usuário da outra ponta. Então, se tem uma mensagem principal aqui que eu gostaria de deixar é justamente essa. Quer dizer, a gente se colocar do outro lado e entender qual seria a nossa reação se aquele tipo de comunicação dentro do planejamento que foi efetuado e dos canais que estão sendo utilizados se seria interessante para nós como prospects ou consumidores de uma determinada empresa. Pessoal, é isso. Eu vou passar a palavra para a Jéssica que vai contar um pouquinho da experiência aqui do que o Luque tem feito em relação às estratégias multicanal. Obrigado. 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 Bom, boa tarde para todo mundo. Edson, obrigada pelo convite. A ideia é ser um bate-papo bem informal, mostrar alguns pontos de comunicação na Oluque que a gente usa justamente essas estratégias de cross-channel. Bom, para quem não conhece a Oluque, a gente é um e-commerce que vende sapatos, bolsas e acessórios e a ideia é a gente trabalhar com recomendação de produtos de acordo com o estilo da pessoa. Então, a gente está com mais de 800 mil cadastradas na base, 425 mil fãs no Facebook e a gente trabalha com fast fashion, ou seja, todos os meses a gente lança uma coleção nova e os preços são bem acessíveis. A gente tem produto a partir de 69,90. A gente tem a Red Stylus que é a Helena Linhares, uma pessoa bem influente no mundo da moda que junto com o time de Stylus ela monta toda essa coleção, ela desenha. A gente já teve parceria com algumas blogueiras que elas são donas da UEPI que é a Mika Rocha e a Lula Sadie. O André Lima que é um estilista super famoso também e a gente participou no São Paulo Fashion Week desenhando os sapatos dele. Aliás, ele desenhou um sapato para a Ulook. Ele tem alguns modelos a gente já está com uns 4 ou 5 modelos exclusivos do André Lima que você pode comprar por um preço super acessível no nosso site. E agora a gente está com a Didi Wagner que ela é a estilista convidada da Ulook ela escolhe as peças que ela mais gosta na coleção. Bom, tudo começa com um quiz. Quando a gente começou com esse business muitos homens principalmente duvidaram que a gente ia conseguir cadastro aqui. nesse ponto. A gente tem um quiz de 18 passos que acho que as mulheres vão entender. Quem é da geração Capricho a gente respondia 30 perguntas e ainda somava na mão para ouvir aquilo que a gente já sabia. E até as mulheres mais velhas elas somam ali para ver quantas pimentinhas elas têm na cama. Então, a gente tem uma conversão bem alta aqui. A gente entende então qual que é o tipo de sapato preferido dela, o tipo de salto, as cores que elas preferem e a gente já pega algumas informações quanto ela calça, tamanho de roupa, apesar da gente não vender ainda nenhum tipo de roupa e a idade que é bem importante. Bom, depois vem aquela resposta que sempre tem palavras muito positivas para a mulher. aí aqui a gente tem a vitrine. Então, todos os meses a gente tem uma seleção de produtos que é a cara da pessoa. Então, nossas estágias elas escolhem aquilo que vai de acordo com o seu estilo. Claro que assim, a gente entende que, acho que as mulheres vão entender, nenhuma mulher é uma só. Então, a gente tem os momentos de TPM, acho que as mulheres solteiras podem se vestir de um jeito, quando você está namorando você tem outra personalidade. Então, a gente tem essa sugestão que é em cima do seu estilo mais principal estilo, digamos assim. Mas, a gente entende também, por exemplo, que a mulher precisa comprar sapato de acordo com a ocasião. Então, às vezes, para ela trabalhar ela usa algum tipo de sapato, na hora de ir para a balada ela pode mudar totalmente o gosto dela. Por isso que a gente tem uma área de ocasiões que você pode comprar sapatos para trabalho, para festa, e aí você filtra de acordo com aquilo que você precisa. Bom, um dos nossos e-mails mais importantes é, claro, a virada de coleção. Então, a gente vem trabalhando para deixar esse conceito bem forte, que todos os meses a gente tem uma novidade. E, aqui é um exemplo de onde a gente poderia aplicar um cross-channel. Lá no Facebook as meninas, nem sempre a gente vira exatamente no primeiro dia, né? Então, elas ficam enlouquecidas já no Face. Quando é que... A menina não virou? Quando é que vai virar? Então, a gente tem a ideia de passar até um SMS na hora que a coleção nova estiver pronta. Bom, aqui é um exemplo de e-mail marketing. A gente também traz um pouco de uma tendência do momento e mostra os nossos produtos e, claro, mostrando sempre como usar. Então, a gente usa a área de e-mail marketing até para gerar um pouco mais de conteúdo. Então, a pessoa tem a opção de ir para o site e aí ela navega pelas páginas que a gente está falando um pouco dessa tendência, tem muitas imagens e a grade de produtos relacionada aí embaixo. E, claro, se a pessoa quiser ler um pouquinho mais, entender mais sobre essa tendência de Candy College, por exemplo, ela pode entrar no nosso blog e aí a gente diz que não é uma perda de venda ali. Quem entra no blog ela ainda entende melhor sobre aquela tendência e ela pode voltar para o seu site para comprar. Bom, aqui está um pouquinho cortado, mas é um exemplo da página de produto que aí entram as campanhas que o Edson está falando bastante sobre automatização. Então, o que a gente tem ali? A gente tem a foto do produto. Em todos os nossos produtos a gente dá uma dica de como usar. Então, a nossa stylist ela explica para você porque é uma coisa que a gente percebeu a nossa base tem uma carência muito forte de entender como então a gente diz aquilo que vai de passarela ou aquilo que está todo mundo usando no momento para o dia a dia dela. Então, a gente tem produtos relacionados o que combina com aquele produto e como que você usaria. Então, alguns exemplos a gente tem carrinho abandonado. Hoje a gente já roda com uma campanha de carrinho abandonado a gente sabe que a conversão é cinco vezes maior só que a gente precisa otimizar e fazer uma regra de comunicação em cima. E aí que entra a Exacto para a gente entender melhor esse comportamento. O que nós saímos também é uma campanha que é extremamente manual hoje mas a gente sabe que ela converte bem melhor do que as campanhas generalizadas. Então, agora a gente também vai entrar com processos de automatização aproveitando justamente as sugestões que a gente tem já das nossas statuses do que combina com aquele produto que ela comprou. Navegação em produto também a gente pretende colocar uma regra de comunicação em cima o estiliste que as meninas elas loucamente navegam no nosso site elas ficam super em dúvida do que comprar então é centralizar em um lugar só os produtos favoritos dela e se ela não tiver nenhuma ação em cima disso mandar uma comunicação também e avisa-me quando chegar porque os nossos produtos esgotam bem rápido alguns deles logo quando vira a coleção então às vezes de repente tem um cancelamento de pagamento que aí ela pode comprar aquilo que estava esgotado. Aqui é outro exemplo não sei se todo mundo sabe o que é um sneaker meu namorado por exemplo acho que é uma coisa bem ridícula mas está fazendo um maior sucesso e nem a gente esperava que esse sucesso seria tão grande então logo em dois dias depois da virada da coleção os sneakers simplesmente acabaram o que aconteceu muitas meninas super desesperadas querendo o seu sneaker e na página de produto deixa eu voltar um pouquinho aqui eu cortei ali mas a gente tem espaço para comentar no facebook e é bem legal porque elas criam uma comunidade às vezes uma comprou a bota e ela falou assim será que cabe na minha canal a gente vai responder a outra já respondeu não tem elástico eu comprei ficou ótimo a minha batata da perna também é grossa então qual que foi a ideia aqui a gente sabe pelo número de cadastrados que vocês viram a gente não tem toda a base que a gente tem em e-mail hoje o e-mail é o canal mais importante de vendas para a gente a gente não tem toda essa base no nosso facebook page então a ideia era assim brincar com essa mania do keep calm que é uma tendência também em social media keep calm e garanta seu sneaker então a pessoa clicava ali no e-mail marketing e caia numa tab no facebook as tabs dinâmicas são bem fáceis de configurar então qual que é a ideia quem não era fã ainda via aquela primeira aba ela deu curtir ela poderia entrar nessa lista de espera sim a gente está fazendo uma lista de espera de sneakers então qual que é a ideia depois disso a gente captura um cadastro aí e quem não era cadastrado aí na nossa base a gente captura o e-mail incentiva a pessoa a responder o quiz para a gente conhecer melhor a cliente ou quem já era cliente simplesmente recebe um e-mail avisando que o nome dela está lá e essa lista vai receber acesso exclusivo quando os sneakers chegarem outro exemplo de ferramenta que a gente tem no nosso próprio site que a gente faz aproveitando um pouco de social media junto com o e-mail é a ferramenta de presente quando um homem vai comprar sapato para uma mulher ou qualquer outro tipo de presente ele tem uma certa dificuldade então a gente vai ajudar claro que ele não vai responder as 18 perguntas sobre a pessoa que ele vai dar o presente mas a gente fez um quiz simplificado qual que é a ideia então eu peguei aqui a Roberta que ela está fazendo aniversário dia 22 de setembro que é a minha amiga então eu preencho isso ele integrou com o meu calendário de aniversários do Facebook que aí eu vou saber o que que o Roberto vai ganhar então eu vou responder o meu quiz simplificado e eu recebo sugestões de presente que tem a cara dela então para os homens é uma ferramenta bem interessante e aí a ideia também é ter e-mails e notificações via SMS que vão te ajudar a lembrar dos aniversários das pessoas Bom, basicamente era isso aqui está o meu contato e um descontinho especial para vocês se vocês quiserem anotar esse código é só colocar na nossa call e você vai ter o seu desconto e pode compartilhar que ele é ilimitado até essa data Obrigada Obrigada Obrigada